Música 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 Tempo, tempo, mano, velho, falto muito ainda, eu sei Pra você correndo assim Consume o novo seta Tempo, tempo, mano, velho Tempo, 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 mano, velho Vai, 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 vai Vem comigo, seja legal Quero contigo Pela namigada Só me temer o final Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Yeah, yeah Vai, 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 vai Woohoo!